Olá pessoal, estamos nessa Faust aqui, DigiTask, ela está pagando 0.10 a cada 30 segundos por aí, certo? E sem limite de claims, é ilimitado. O que você tem que fazer é que na Faust Pay, pegue o seu endereço aqui de Dogecoin, vai aqui em link addresses, copia o endereço que está linkado de Dogecoin, copia, coloca aqui, opa, coloca aqui, pronto, e pega essa figura aqui e encaixa o que está faltando. Tipo um cabe-cabeça, coloca aqui, isso aqui, aqui, pronto, e aperta claim, se der certo, ela vai dar os dados em verde, deu certo, pronto, enviou 0.10 Doge para minha conta. Eu já estava fazendo ela, aqui, olha, o dashboard, aqui, 10, aí viu? Olha a quantidade que eu já fiz, olha. Ou seja, você consegue um Doge a cada 5 minutos, você consegue um Doge. Fácil, né? E rápido. Pois é aí, pessoal, dê o seu joinha aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber os novos vídeos. Até mais, até a próxima. Bye, fui! Tchau, tchau.